É sério? Alguém grava isso e me manda? Eu quero muito ver, velho. É, eu gosto, mas não dá tempo, ô, TT. Eu, tipo, como eu falo, eu trabalho das oito horas. Quem? Eu perdi! Meu Deus, velho! Eu perdi! O que que eu fiz de errado, velho? Famosa Disney World! Famosa Disney World! Moedas. Aqui você tem uma gama de opções para a sua diversão e comodidade. Conheça nossos diversos produtos digitais. Pensou no TV Aconte? Pensou em Moedas? Tíbia Blackjack. Aposto que os coins ganhem muito dinheiro. Tema de Blackjack. Roleta. Crash Game. High Low. Sports Bet. Sem contar com a chance de você ganhar 250 tíbia coins semanalmente. Tudo 100% seguro. Acesse agora. Link na descrição. Bem-vindo ao BlackTalon, melhor servidor custom de tíbia da atualidade. Conta com sistemas como sistema de raridade, sistema de guild, sistema de upgrade de magia, sistema de profissões e crafting, eventos diários, staff ativa e muito mais. Crie sua conta agora em BlackTalon.online. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Acesse nosso site www.fix.com.br Cara Livia Caralho 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 oi 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 how porra meu Deus mano esse cara é o pior da história velho o pior da minha vida ele morreu pra bicho não ah você tá de brincadeira viado ai ai vai tomando tudo velho estou muito bom não faz um gritinho ai pra rir pra nós nossa deu tempo de ver na live aqui ai 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 que maldade cara isso se faz meu nome é ari eu não to nem ai o que você está ouvindo ai filho acho que você não vai gostar e porque não eu gosto da música da nova geração o eu tava no alt tab cara que isso cara não velho caralho 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 o bicho morreu ainda cara que loucura velho que isso cara que viagem é essa velho que loucura velho precisa né isso não existe porra Caralho, que susto Meu amigo Valeu, Nick Tamo junto, mano Eu tava andando pra trás Meu amigo Caralho, véi Mano Que sustão, hein Bora Vou arrebentar os fogos, moleque Já era Chama, baby shark Olha o chapeleto Caralho É isso Atrofei Suta, Rashid Liga Oxe, que porra é essa? Rashid, Rashid, Rashid Sentindo, Rashid Merda, tomei tank Dá a volta, dá a volta, dá a volta Dá a volta Oh, paralise mais qual Ah, leva 450 essa porra aí, viado Não morre andando não Escaram andaram busca em mim Tá, vem, vem, tá, beleza, beleza Volta um três ali agora Volta um três, rapaziada Um, dois, três Volta, volta, volta Tá, beleza, beleza, beleza Bate no bobeche aqui Bate no bobeche Bate no bobeche Bate no bobeche Bate, 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 bate Tá, bate no bilandinho Vem sul, vem seu mantelho Vem seu mantelho Vem seu mantelho Nossa, eu não ganhei, velho Filho da puta Tá, vem, vem comigo Vem comigo Vem comigo SóMYERO Vem comigo Vem entrando Vem entrando Só vai entrando Só vai entrando Tá, beleza, ó Samuelio, fica parado Samuelio, joga o Discovery Oh, beleza Vem entrando, vem entrando Bate no bobeche Bate no bobeche Samuelio, não anda Samuelio, não anda Samuelio, não anda Beleza Tá, beleza Volta um Recuo um todo mundo Recuo um todo mundo Recuo, recuo, recuo Recuo Norte Recuo Norte possessions Porra, caralho Tá, vem mais um Mais um Tá, fica Tá, beleza Volta, volta, volta Caralho rapaziada, que merda velho Ganha sua, ganha sua vocês, ganha sua Bate no MomBash, ganha sua, bate no MomBash Soi seu filho da puta do caralho Tomar no cu mano Quem que é esse soy? Quem que é esse soy? Eu quero saber quem que é esse soy lixo ai Esse horrível Eu quero saber quem que é esse horrível, vai se fuder mano Vai se fuder no soy Quem que é esse soy no TS Quem que é esse soy aqui no TS Achei ele Caralho, que merda, mano. É só andar pro sul, pô. Tô falando. Aonde? Cadê? Quem que é esse elite aí? Quem que é esse elite? Quem que é esse elite? Vem, vem, pilote. Vem, pilote. Ó, usa o time de granho vocês, rapaziada. Usa o time de granho. Diogo, Diogo, anda um pro sul, beleza? Anda um pro sul, beleza? Vem, rapaziada. Preenche atrás, pô. Cadê os mage do time, velho? Ó, Diogo, vem pro sul, beleza? E só fica parado. E bate-se dando uma moba só em vocês, rapaziada. Segura-se dando uma moba só nos mage. Anda pra sul, todo mundo segura-se dando ele, vai. Tá, beleza. Volta, 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 volta. Dá seu, dá seu, seu 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 seu. Volta, volta. Virou nele bicho, virou nele Tá, acabou o pote dele Vem bicho, vem bicho Ah, virou nele Vai morrer sem pote Pera, pera Tava de... pera Tava de place Morreu, morreu, morreu Ah, tu tá aí, tu tá aí Tá, beleza, beleza, beleza Tem mais alguém, tem mais alguém Ah, então mano, então já era, então já era Só o disponote vocês, só o disponote vocês Vem aqui rapaziada Vai Crisinho, vai Crisinho Diogo, no teu pé aí, no teu pé SSA Diogo, anda porra No pé de vocês, SSA, no pé de vocês Vem Crisinho, vem Crisinho Vem Crisinho, vem Crisinho Tem três, tem três Mas dá pra vocês virem, vem logo Só vem logo Ó, Diogo, volta um pra direita Pera, volta um pra direita Diogo Volta um pra direita Diogo, rapidão Vai vir Crisinho, tu vai vir, tu vai vir Tá, pode vir Crisinho Pode vir Crisinho, pode vir Crisinho Pode vir, pode vir Ó, pega MyThing MyThing no pé de vocês Usa MyThing já Ó, rapaziada Quem tá na direita Vai bater, me escuta Quem tá na direita, ó Vai bater a valente pra esquerda Beleza? Vai, só o esquerdo, só o esquerdo Vai, bate, bate, bate pra direita Crisinho, bate pra direita Só vem Diogo, só vem Diogo Bate, 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 bate Só vem, só vem Desce Crisinho, desce Crisinho Só vem, só vem Imagina eles, só entra pra esquerda Entra pra esquerda Vem, 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 entra Diogo Entra Diogo, entra Diogo Imagina eles, imagina eles Entra rapaziada, sem parar Entra, porra Caralho, Daga, seu noob Tomar no cu sempre é isso, mano Ah, na moral, Crisinho Tancou nada vocês, mano Bota pra direita, amigo Bota pra direita, amigo Bota pra direita, amigo Bota pra direita, amigo Ô maloca, que merda é essa, velho? Vai se foder, mano Vem aqui, vem aqui, rapaziada Vem aqui vocês Eu mando pra vocês da direita Não é malo não, seus filhos da puta Do caralho Quem que malou? Quem que malou aí? Quem foi o lixo que malou? Vai se foder, mano Voy aqui na ponte Ganha aqui, na ponte pra me salvar, rapaziada Vem, vem, vem na ponte Ganha na ponte, vem na ponte pra esquerda Ganha na ponte pra esquerda, velho Vem, vem, vem Vem, Daga, Daga Prai me voltar, Daga Prai me voltar lá Manocemente quando eu volto, beleza Já volto, já volto Vai voltando, vai voltando Vai voltando já Vai, vai Não, Daga Já tem que voltar, eu me escuto, mano Caralho, velho O, o, o... Não é mala, não é mala Ah, mano, me dá silva aí, ó. Ah, mano, na moral, velho, na moral, velho. Quem foi o cara que me amalou aí, hein, velho? Tchau, tchau.